Manu que vai chegar ao vivo também aqui no nosso Jornal da Manhã, porque hoje o Hemocentro de Mossoró realiza aí uma programação especial alusiva ao Dia Nacional do Doador de Sangue, que é comemorado nesta segunda-feira. Vai ter café da manhã, vai ter uma programação bastante interessante aí no Hemocentro de Manu. E fica até o convite, o convite para o pessoal de casa que de repente tem a vontade de ser um doador de sangue, né? Pode fazer parte desse momento. Muito bom dia para você. Olá, Isaiana, bom dia para você, bom dia para quem está em casa, acompanhando as primeiras notícias desta segunda-feira. A semana só começando e a gente já trazendo esse chamamento público para você que está em casa, vir até o Hemocentro para doar sangue neste Dia Nacional do Doador de Sangue. Para isso eu vou conversar agora com o José Filho, ele que é bioquímico e traz mais informações sobre a celebração que vai acontecer aqui no Hemocentro. Bom dia, José Filho. Hoje, então, o Dia Nacional é um dia importante também para vocês, né? Isso, bom dia a todos. Com certeza, a gente tem duas datas comemorativas, que é o Dia Mundial no dia 14 de junho e hoje, especificamente, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador. Mas eu costumo dizer que todo dia é o dia do doador. Doador é o coração do Banco de Sangue. Sem ele não existe nenhum Hemocentro, não existe nada. Então, são aqueles heróis da vida real, aquele herói sem capa que salva a vida diariamente com um simples ato de amor. Amor ao próximo e questão social, responsabilidade social. E aí, José Filho, para que o Hemocentro funcione aqui em média por dia, quantos doadores chegam aqui e fazem esse ato? A gente precisa de pelo menos 60 doações diárias, todos os dias de segunda a sábado, para que a gente possa ter um estoque tranquilo, né? Um estoque que garanta atender todas as unidades. Lembrando que a gente não atende não somente em Mossoró, atendemos vários municípios da região. Região Salineira, de Grosso, Estibau, Areia Branca, a região também do região oeste, boa parte da região oeste. Então, são praticamente quase 30 municípios. Então, é uma demanda bem importante, grande, que a gente tem que atender toda essa população. E lá dentro, como é que está o estoque? O estoque está relativamente tranquilo, mas eu costumo dizer que a gente precisa de doações diárias. Porque esse sangue que é doado, ele é fracionado em hemocomponentes. E temos hemocomponentes, como por exemplo as plaquetas, que é apenas 5 dias de validade. Dentro desses 5 dias, a gente precisa fazer todos os exames. Então, a gente vai ter na prática 3 ou 4 dias úteis. Então, a gente precisa estar renovando esses estoques diariamente. Vamos mostrar então, aqui o cinegrafista Lucena Filho, mostrar o corredor aqui do Hemocentro. Pode vir para cá, para o meu lado, Zé Filho. Olha só, a gente vê, tem pessoas aqui já chegando, seja para doar ou participar daqui a pouquinho. Porque vai acontecer aqui uma confraternização. Vai acontecer um café da manhã, é isso? Hoje, voltado para o doador? Isso, tem um café da manhã. Vai ter também brindes para os doadores, que merecem bastante, como eu falei. Também terámos um coral, uma pessoa tocando também aqui para eles. Porque toda comemoração é pouca para eles, como eu disse. Sem o doador, não existe banco de sangue. E aí, parece clichê, mas a gente sabe que o banco precisa, que o Hemocentro precisa do seu tipo de sangue, né? Porque uma bolsa de sangue pode salvar quantas vidas? Até quatro doações, até quatro pessoas, né? Como eu disse, o sangue é fracionado. Então, ele pode gerar o plasma, o concentrado de massa, a plaqueta e o CRIO. São quatro componentes possíveis em uma doação de sangue. Vamos voltar aqui para o nosso lugar, Zé Filho. Para quem está em casa, que deseja ser um doador, uma doadora de sangue, quais são os critérios que vocês exigem, né? Por lei, por questão também de segurança, para que esse sangue, ele possa ter o certificado, ter toda a segurança que vocês precisam? Isso. Em primeiro lugar, estar bem de saúde, né? Tem que ter uma boa noite de sono, estar relativamente descansado, estar alimentado. Muita gente acha que tem que vir em jejum, mas é importante que venha alimentado. A idade entre 16 e 69 anos, com ressalva entre 16 e 18, precisa estar com o responsável legal. E acima de 60 anos, precisa ter doado pelo menos uma vez antes dos 60, para poder doar até os 69 anos, né? O homem pode doar a cada dois meses, a mulher a cada três meses, não ultrapassando quatro doações nos últimos 12 meses para o homem e três doações para a mulher. E aí, para você que está em casa, entenda, é importante que se você doou, você volte também, dentro desse período aqui que José Filho trouxe, ele que é bioquímico, olhe lá na sua carteirinha, se já não está na hora, se estiver, você vem até aqui ao Hemocentro para fazer aí essa doação. Isso é importante para que vocês possam manter o estoque, né? Com certeza, é fundamental que seja um doador assíduo, isso vai dar ainda mais segurança, porque a cada doação você é testado de toda a sorologia. Então, quanto mais você é testado, mais seguro se torna esse sangue. É aquela pessoa que já foi testada várias vezes e a gente tem uma estimativa que se 1% da população doar de forma efetiva, a gente consegue garantir os estoques. 1% é tão pouquinho e mesmo assim a gente fica em campanhas diárias para tentar repor o estoque. Então, é um ato de amor, é um ato simples, poucos minutos você consegue fazer a doação e vai estar salvando vidas. Com certeza você vai sair muito mais feliz e uma pessoa muito melhor depois de uma doação de sangue. Eu não tenho dúvida, né? Parece simples. 1% da população, mas a gente sabe que o Hemocentro, é preciso que o Hemocentro muitas vezes entre em campanha para que as pessoas possam vir até aqui doar. E pela história que a gente tem aqui já de acompanhar vocês, eu sei que vai vir por aí um período difícil, que é um período de férias escolares, um período de veraneio, de final de ano, de muitas festas. Então, é interessante a gente já reforçar e pedir para que você que está em casa possa vir do ar. Eu quero que esse período parta também de você. Com certeza, mais uma vez a gente pede mais uma vez esse ato social, esse ato de amor com o próximo. É fundamental que a gente mantenha os estoques bem seguros, né? Os estoques seguros, como você mesmo falou, final de ano acaba diminuindo um pouco a oferta dessas doações. Então, a gente reforça e faz esse convite para vocês. O tipo, como você mesmo falou, é o seu. A gente precisa do seu tipo sanguíneo. Todos os tipos são muito bem-vindos e vai ajudar a salvar vidas, com certeza. Obrigada, José Filho, bioquímico. Está aí, Zayana. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Eu sei que você também tem agenda para vir até aqui ao Hemocentro. Então, cuide-se, apresse. É hoje, é todo dia, qualquer dia. É sempre hora de doar e ajudar a salvar vidas. Zayana? É verdade, viu, mano? Vou tentar, quando terminar aqui o Jornal da Manhã, vou ver se eu consigo dar uma passadinha lá no Hemocentro. Obrigada pela participação. Eu, inclusive, já tentei doar algumas vezes, mas sempre tinha algum problema que não conseguia, não dava certo. Mas, dessa vez, eu vou tentar, que é muito importante, né? A gente sempre costuma dizer que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, né? É importante essa informação e que também, em algum momento da nossa vida, a gente pode precisar também de uma doação de sangue, né? Receber. Então, é importante, neste momento, doar para, no futuro, né? Se você precisar, alguém da sua família precisar, poder também receber de volta, né? É uma troca de solidariedade nesse momento aqui no Hemocentro e em Mossoró. Então, fica o convite, viu, minha gente? Dá para participar hoje desse momento muito importante. Obrigado. Obrigada.